Você que se liga na área da Itaquera, seja muito bem-vindo a mais um jogo do Brasileirão contra o Bahia e bora pro jogo que depois tem Libertadores. Cadê, vou colocar uma garotada, relatório pra ele, os cara tá cansado também, pra nem fazer uma sessão de treino, vou arrumar os uniforme aqui, uniforme clássico, uniforme um, dois, vai pro uniforme dois, pô, vai dar, não? Wilton Pereira Santai. Abertura Santai. Abertura Santai. Abertura Santai. O etapa Santai. Abertura Santai. O que é isso? Se liga que daqui a pouquinho tem bola rolando e promete ser de arrebentar. Jogão ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports. Você não pode perder, venha com a gente. Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te morra. Calma aí, calma aí. Aí, agora sim. Mostra. Vamos nessa, falamos ao vivo da cidade de Sandalhã. Aqui nos tem o online. Aqui nos tem o final. O que é isso? O que é isso? O dia de brigar por três pontos é a ruta para a subida da tabela. Antes da bola rodar. Eu espero que tantos técnicos, tantos jogadores, venham querer. Hoje é um bom espetáculo. A bola sai. Aí, o que é isso? machucou mesmo e o bone olha só o bone machucou e o bonebedon e o bonebedon Música Deve ser bom Música Música É o melhor ataque do campeonato, se apresentando despedido de novo para a galera dos caras. Jogando em casa com força competitiva, o ataque vem funcionando muito bem. É jogo para melhorar a entrada desses números de evento. É isso para a soma lateral. Isso para soltar o primeiro. Tudo o primeiro. Num efeito errar, que準 o caminho. ganha 0 hora na frente. Caique organisation. Acho que ganha de ter professor. Descariando intoerrante. Vamos lá, que quem sabe. Vamos ali, vira, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Matheus Arão. O melhor do Néa. O melhor do Néa. O melhor do Néa. O O Donel. Espetacular defesa. Oh, um banheiro acionado. Beleza. 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 Boa. erwarteию. Permanent anheta. Próximas. Opa, a volta do que não foi, volta atrás, e o que não teve vantagem, não apaga. O que não teve vantagem, não apaga. Acerta a arbitragem, volta. Ai, é algo difícil contra o Maí. Tirou os agas. O que não teve, falha do D1? Ah, é só que falha do... ...do D1 ainda? O que não teve, ó. E aí? Que falha, do D1 ainda? O D1 ainda? Que falha, do D1 ainda? O Gustavo Garçol O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai lhe vir nesse dia. E aí 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 Perdeu, a posse da bola. É realmente esse time, né? A lesão do Rony quebrou o meio. A volta do que não foi, evitou a saída ao limite. Arias. Arias. Venceu, sem ação, continuando a bola do futebol. A bola do Rony quebrou o futebol. Aquele gole deu uma falha. Vai queita a defesa, lava com a dubla. E agora... Buen área. Preto. Doze. Grande. Doze, cinco a bola. Ele é um perigo cruzamento desse Esse novo anácio São 12 minutos, o Jean-Marc Santos faz um pedaço Barça para o Torelli O que é isso? Ninguém toca! Desarba, só na bola Ele vem, derrubando o ataque E eles perdem a posse de bola no ataque Segue com a bola Na linda vantagem Pode avançar só para a cabeça do meu lado Ah não? Vamos fazer uma avançada É isso Aliás Está passando Ah Veio Eita Eita Aliás Meus Meus Fez Vamos jogar o amarelo. A gente consegue virar. Everton Ribeiro. Santiago Aria. Alvança bem, ganha a ponta. Recupera a defesa esperta. O ataque acabou. O ataque acabou. O ataque acabou. O ataque acabou. Um minuto. Tipo de gol. O torcedor não para, faz a festa! Agora o que há melhora, o Deus do Alstom, de acreditável! A gente vai entrar em cima de lado, vão tentar usar essa força do torcedor. O torcedor não para, faz a festa, fora o que há melhor do que há de Deus do Alstom. A gente vai entrar em cima de lado, vamos tentar usar essa força do torcedor. O que é o Henrique? O Henrique é o Henrique, o Henrique é o Henrique é o Henrique. O Henrique é o Henrique, o Henrique é o Henrique é o Henrique. O Henrique é 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 o Henrique O São Paulo perdeu o Clássico, para caça, o trigo garro, a luxação no ombro, quatro meses, nossa. Meio que ele perdeu a temporada, junho, julho, agosto. Vou lá para setembro, o cara vai voltar, meio... Pensando no assunto, não, Patrick? André Ramalho? E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou! Tchau!